Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos para mais uma atividade? Vamos lá? Vamos precisar de uma folha ou o nosso caderno. Lembra das formas geométricas que usamos na outra aula, que recortamos com a ajuda do nosso responsável? Hoje vamos utilizar de novo, novamente, vamos precisar das formas geométricas. Porém, hoje vamos precisar de quadrados maiores, tá bom? Peça para o seu responsável cortar quadrados maiores. Pessoal, quem não tiver essas folhas em casa coloridas, pode estar fazendo o quê? Colorindo! Pegue o giz de vocês e deixem a folha branca toda coloridinha. Ou vocês também podem recortar de revistas, tá bom? Fica o critério de vocês. Lembrando que para usar a tesoura, precisamos da ajuda de quem? Do nosso responsável. Isso mesmo, tá? Hoje é a nossa atividade, vamos fazer um robô, tá bom? Então, vamos precisar bastante da ajuda do nosso responsável para fazer o nosso robô. Lembrando de escrever no início da nossa folha o título da atividade, meu robô. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, com o quadrado maior, eu vou colar a cabeça desse robô, tá? Então, você passa a colinha. E lembrando que a ideia inicial é que vocês façam primeiro sozinhos sozinhos, tá, criançada? Quem não conseguir, pede ajuda para o papai, para a mamãe e para o responsável. Com outro quadradinho, nós vamos fazer o corpinho, tudo bem? Então, vamos lá. O quadrado menor, vamos colar embaixo do quadrado maior. Bom? E vai ficar assim, tá vendo? Lembrando que vocês podem fazer do jeito de vocês aí na casa de vocês, tá? Se quiser, pode fazer a cabecinha redonda, triangular, da forma que vocês preferirem, tudo bem? Ok? Eu vou usar o círculo para fazer os meus olhinhos, tá? Ó. Tá bom? Vou fazer o meu rostinho e já mostro para vocês, tá? Um minutinho, tá? Ó. Ah, esqueci da minha boquinha. Vou usar um quadrado pequeno para fazer a minha boquinha. Quero fazer a minha boquinha quadrada. Olha só, como ficou o meu robô. Legal, né? Agora, vamos para a parte 2 dessa atividade. Vamos desenhar um cenário para esse robô. Então, vamos fazer... Vou fazer uma graminha para esse robô, tá? Quero fazer uma flor, vou fazer uma flor para o meu robô. E aí, na casa de vocês, vocês façam o cenário de vocês, tá bom? Vamos deixar esse robô com um cenário bem bonito. Ok? Ok. É para o Bruno fazer uns passarinhos também. Ai, vou fazer uma árvore. Uma árvore. Já vou mostrar para vocês. Um minutinho só. Olha só como ficou o cenário do meu robô. Vocês gostaram? Vocês podem colocar um nome nesse robô, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando das nossas atividades. Parabéns para todos que estão se esforçando e caprichando bastante. Um beijo e até a próxima aula.